No dia 22 de julho, os funcionários da Termag se reuniram e aprovaram as propostas apresentadas em assembleia realizada dia 20 de maio de 2014. E no dia 23, foi a vez dos trabalhadores do TGG dizerem sim para as propostas apresentadas na assembleia realizada em 27 de junho de 2014.